Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kraide, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Você conhece o Serviço Florestal Brasileiro? O órgão existe há 15 anos e tem o objetivo de promover o conhecimento, o uso sustentável e a ampliação da cobertura florestal no país. Entre os programas coordenados pelo SFB estão o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, as concessões das florestas públicas e o Inventário Florestal Nacional. E desde 2019 o Serviço Florestal faz parte da estrutura aqui do Ministério da Agricultura. Quem vai conversar com a gente hoje aqui no MapaCast sobre esse trabalho importante é o diretor-geral do Serviço Florestal, Pedro Neto. Como vai, diretor? Olá, Sabrina. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o Serviço Florestal Brasileiro. Para começar, vamos falar um pouco das mudanças que o Serviço Florestal teve recentemente na sua estrutura. Explica para a gente quais foram essas alterações e por que elas aconteceram. Bem, o Serviço Florestal Brasileiro passou muito recentemente por algumas mudanças na sua estrutura organizacional. Essas mudanças foram importantes para que esse importante agente a serviço do desenvolvimento sustentável brasileiro, que é chamado de Serviço Florestal Brasileiro, tivesse a sua estrutura finalística mais ajustada e fortalecida e mais aderente à estrutura do Ministério da Agricultura. Então, as principais mudanças foram a melhor reorganização dos departamentos para que essa atuação, focada em fomento e desenvolvimento florestal, em concessões e monitoramento e em regularização ambiental, pudesse ser melhor trabalhada com uma estrutura mais reforçada e fortalecida no seu aspecto técnico e também institucional. E quais são as principais atribuições do Serviço Florestal Brasileiro? Conta para a gente um pouco sobre o trabalho de vocês. O Serviço Florestal Brasileiro tem como, entre suas principais atribuições, primeiro a sua missão, que é de integrar o desenvolvimento da base florestal na agenda econômica e estratégia do nosso país, com foco, claro, no desenvolvimento sustentável, com foco no aproveitamento racional dos recursos naturais. E ele hoje desenvolve essa missão focada em alguns pilares. O de pesquisa e informações florestais, o das concessões florestais e monitoramento dessas concessões, o fomento e a inclusão florestal, além também da regularização ambiental, que tem como grande componente o cadastro ambiental rural. Diretor, o senhor falou aqui sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Por favor, explica para a gente por que ele é importante e o que está sendo feito para modernizar a análise desses dados. Bem, o CAR é um importante instrumento de geração e interação de informações ambientais dos imóveis rurais do nosso país. E esse conjunto de informações compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico que combate ao desmatamento no território nacional. Essa agenda de regularização ambiental é extremamente estratégica para a segurança jurídica dos produtores rurais brasileiros e é fator crítico de sucesso para a consolidação da imagem do Brasil como um país de produção sustentável e de produção limpa. E o que está se fazendo agora nesse momento para agilizar e modernizar o processo de análise dos dados do Cadastro Ambiental Rural é o ataque, a ênfase aos processos dinamizados de análise para que os agentes estaduais que têm a competência de fazer a validação do CAR possam fazer de forma mais rápida, mais eficiente, de forma inteligente, com mais uso da inteligência artificial e o recurso humano sendo utilizado para gerenciamento, para aquelas questões onde precisa ainda da ação humana para que o processo de validação possa ser efetivo e inquestionável. E para finalizar vamos falar sobre as concessões florestais, como elas estão avançando no país? Falando um pouco das concessões florestais, uma importante agenda também para o país porque a concessão florestal é uma maneira bastante efetiva de induzir o desenvolvimento de uma economia sustentável nas agendas florestais, ajudando na formalização da economia dos municípios, melhorando a qualidade de vida das populações envolvidas e ajudando no combate a atividades ilegais particularmente a questão da grilagem das terras públicas e a exploração ilegal da floresta. Atualmente o Brasil tem, sob o regime de concessão, cerca de um milhão de hectares localizados em seis florestas nacionais, em Rondônia e no Pará. E a nossa meta é para até o fim de 2022 termos aí mais cerca de 4 milhões de hectares sob concessão florestal. Esse avanço vai ser muito importante no efetivo aumento, melhora da condição de vida, da geração de oportunidades de trabalho, de renda para aquelas comunidades. E essa agenda das concessões aliada à agenda do fomento florestal é que vai trazer condições ou vai fortalecer a condição do nosso produtor rural, do nosso homem da floresta, do concessionário responsável da exploração madeireira ou florestal, trazer desenvolvimento, trazer potencial econômico sempre com responsabilidade e com sustentabilidade. Está ótimo, agradecemos a presença do diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Pedro Neto, que falou aqui no MapaCast sobre a atuação do SFB na conservação das florestas aqui no país. Obrigada, diretor. Muito obrigado, foi ótimo falar com você e fico à disposição para mais perguntas. Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast, com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande a sua mensagem para o e-mail imprensa.agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!